O peixe é o anterior Esse Uno verde aí é desgraça, segue esse Uno verde Pega o Uno, para o Uno aí, contra a mão Pega o Uno, para o Uno aí, contra a mão Pega o Uno aí Pega o Uno, encosta aí, encosta aí E eu apliquei diversas multas aí nos mesmos De acordo com as regras da cidade Boa noite Boa noite Vou pegar aqui, o senhor tem CNH? É ou não, mas eu ia atirar ali Ah, tem que tirar O senhor sabe que não pode andar na contramão, né? Ah, desculpa É, complicado O que é o trabalho com? É o trabalho de entregador Pode tirar a mão na cabeça já ou? Vou tirar Vou te dar só uma multa aqui, só Ah, beleza Beleza, não vou te dar duas não Só porque você estava andando na contramão Sim, gente, se eu tivesse parado Parado aí, meu filho Tô trabalhando, senhor Pô, deu um zerinho na minha frente, cara Opa, senhor Bota a mão na cabeça Oi? Bota a mão na cabeça Ah, positivo Calma aí, você não consegui, não Ô, meu parceiro, tô avan Ô, louco, pra que algemar? Porra, deu um zerinho na minha frente, tá de sacanagem Oi? Você me deu um zerinho na minha frente, você tá de sacanagem Eu vou ver um porro, legal Ei, tô aqui, tô aqui Vai lá, lá Oxi Porra Mas não foi na maldade, não Não, pô, não existe isso Ó, ó, o cara ali, ó Ali, ó Polícia, tentando roubar a viatura ali, ó Tentando roubar a viatura Pegou o caminhão, pegou o meu caminhão, pegou o meu caminhão, pegou o meu caminhão Pegou o meu caminhão Ah, não, aí já tá mentirando, meu Aí já tá Bom, ele vai ser preso, né? Mas você não vai ser preso, não Você quer só uma abordagem de rotina, tá? Ah, não, poxa Só porque você deu um zerinho na minha frente Pois é Deu um zerinho na frente Não, não foi Ó, senhor, não foi na maldade, sabe por quê? Porque eu fui fazer o contorno aí e ele foi tração traseira Aí ele virou Que eu ia aqui pra cá Tração traseira? Olha a porra É, tração traseira Tá, 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 vamos lá, vamos falar outras inflações aqui Tá primeiro, tá andando um carro no estado, tá deplorável E na tua van tá muito ruim Mas eu não tenho dinheiro Não, você pode ir na garagem e trocar ela Você tem carteira? Tem carteira? Oi? Não, aquilo lá é só da empresa esse caminhão ali Foi isso que eu perguntei Eu perguntei se tem carteira Não, não tenho carteira Então é outra multa Oxe, multa por quê? Porque você não tem carteira, ué Beleza, querido? Ah, tá me tirando já Tá liberado, meu querido Tá me tirando já Já vou pagar no teu duro, mano Aí, aí resolve a tua situação lá na van com os outros policiais lá, tá? E faça a carteira Faça a carteira, hein, pra evitar multa Vou te falar Tem habilitação? Tenho Tem Eu vou rebocar seu carro, tá bom, amigo? Por quê? Sem condição de rodar Ah, o mesmo... Me explique Então, a porta é porque a porta ali mesmo caiu ali atrás Mas eu tô levando lá no mecânico E a porta lá, mas ela tá aberta por quê? Não, você viu que tá batido, né? Então não tem como fechar Tá Então, mas infelizmente eu vou ter que levar pro teu carro Tá certo? Ah, pode ser Aí como que faz pra retirar? Aí você tem que pagar a multa aí que vai vim Pô, esse carro é só pra rodar mesmo, tá ligado? Sim, eu vou pegar o seu RG aqui, velho Não, RG eu esqueci, pô É? E é foda, né, cara? Você vai tá preso, tá bom? Então, por quê? O carro é roubado, amigo Pode conferir aí, é meu, tá no meu nome Ô, o Ribeiro, tá no QAPI? Diga É, dá um apoio aqui pra gente que a gente tá com um cara que roubou o carro aqui Um carro roubado aqui, todo batido Qual QTH? É, tá na praça, tamo na praça aqui E o teu carro tá no 1.155, então nem é você, cara Como eu te falei, eu comprei pra rodar Ele ainda tá com o carro roubado aí, ele roubou o carro Comprei o carro Não roubou o carro Não, você roubou o carro Comprei só pra rodar Bom, nesse caso também se enquadra como receptação, né? Eu sei o seguinte, maltrato Não, ele não passou o documento pra mim, mas foi comprado Mas tu roubou o carro Mas como é que você prova isso aí? Marca aí pra mim, por favor, vim Não é reto aí, né? Ah, o bagulho tá esquisito então pra atirar aqui, mano Acidente aqui, hein? Acidente aqui com a nossa viatura Um Uno na contramão, Uno azul aqui Manificou seriamente a viatura Não, não, não É um Fiat Tipo, é um Fiat Tipo azul, tá? Fiat Tipo azul, pode parar esse aí, esse é azul Pode parar Danificou a nossa viatura toda Eu tô meio esquisito Atirando o carro de cima do... Ela tá intrafegável, né? Assim como a nossa viatura aí também Que foi totalmente... Nossa viatura aí foi totalmente danificada, né? A gente vai ter que ir urgentemente no mecânico Sem nada de... Tá, eu sou esse... Já tá te botando aí Tá, me tinha no... Socorro em atendimento Meu Deus do céu É o quê, doutor? É o quê, doutor? Tá te... Tão... Tão... Tão um estacionamento aqui perto da praça, que é sério? Perto da construção... Agora... A gente nem encostou nele aí, que a gente não sabe proceder... Proceder aí Mas a moto pegou fogo junto com ele... Cotando sangue... Você viu onde? Pra parar a moto? Pegou fogo junto com ele aí, a moto A moto dele pegou fogo, filho Ele tocou fogo na batida Bateu no posto aí, pegou fogo Ele caiu aí, ficou estirado aí A moto era roubada aqui A moto era roubada Tá falando outra coisa Pode encostar aí Pode encostar Desce do caminhão aí, pô Peraí, beleza? Peraí, peraí Costa ali na calçada ali Caralho É mecânico Vem aqui pra esquerda aqui 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 Eles vão furando tudo aqui em mim Tá bom Peraí só pra esse caminhão aí, pô Tem farol Tem porta E aí, pô Exibir uma nova perigosa Ah, caralho Nós roubaram nosso carro Nós achamos que ele é da rua Nós chegamos em mim A gente vai ter dois chamados Pô, então Felizmente aí Vou ter que aplicar a multa, cara Não, caralho Não temos nada Tô louco É aqui ó Senhor Eu vou te mandar a realma Fica aqui de frente pra mim É que esse avan chegou pra nós Toda deformada E nós queria saber se o motor tava bom E pra saber se o motor tava bom A gente tinha que testar, né? Não tem como testar lá dentro da mecânica Nós testou aqui na rua pra ver se ela tava bem Tipo, de freia Aí pra nós saber se tá bem de motor A gente tinha que testar Aí agora que nós já testou A gente pode tá voltando lá pra mecânica E tá reformando tudo certinho E devolver para o dono, entendeu? Onde é a mecânica de vocês? É ali pra trás, aqui ó Seguindo reto aqui Virando já é mecânica, entendeu? Mas começou a fazer isso aí agora Nós não venho longe Pra não danificar ninguém, tá ligado? É positivo, cara Nós indo devagarzinho A coisa também Olha a mecânica de vocês lá Ô Wagner Pode lançar a multa Se é papinho, se é papinho Não precisa de nada disso não Lança a multa mesmo Boa noite Alvanço em porta Consertaram como coloca o cara dentro da viatura daqui? Vá pra cima aí, vai Vá pra cima Vá pra cima Vá pra cima Como é que tá colocando dentro da viatura agora? Consertaram isso? Tudo pelo tablet, né? Você é maluco? Você é maluco? Você é maluco? Você é maluco? Você é o que? Você é maluco? Alguém sabe como é que tá acontecendo? Como é que tá agora o novo? É, exatamente Tô em perder, você não tô de hoje, né, Major? É, perdi É, perdi Como é que é? Você é especial Tá aí, rapaz Tá, beleza Não tem Ô meu Deus Sai da costa da parede, por favor Chegou a droga já Chegou a droga já É mesmo aí Acabou de passar pela costada Quebrou o poste E em frente Tá preso, viu? Tá preso Tá preso Preso